A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, a gente vai conscientizando as pessoas, tá? E as pessoas vão entendendo o crime que estes homens comeceram, né? E as notícias vão chegando, tá? Olha aqui, o nosso irmão Josafá Agra, ele viu o vídeo, né? O dia do suicídio, né? E ele escreveu aqui, ó, Josafá, Josafá, Josafá Agra. Ele escreveu o seguinte, Eu estive visitando uma família que a filha, por ter fornicado, e o ministério falou pra ela na presença dos pais, que ela não tinha mais salvação. A moça entrou em choque e ficou uma semana com o véu na cabeça e sem dormir. E a família toda saiu da CCB e não queria ver nem de longe qualquer... O comentário termina aí, eu não sei porquê, né? Veja, meu Deus do céu, né? Que absurdo, que absurdo. O camarada vai pra tropinha dele, ele não vai sozinho. São covardes, covardes. Pra fazer estas profecias diabólicas, eles vão numa tropa, sabe? Me invade a casa da pessoa, pega a família de surpresa. A família pensa que é uma visita, recebe com carinho. E aí a besta-fé, o animal, o filho do inferno no meio da sala, fala isso pra almas que não conhecem a Bíblia, não sabem o ensino do Senhor Jesus, nada sabem a respeito do Evangelho. Houve uma coisa dessa, imagine o crime destes homens, o crime destes homens. Aí o Modolon, né? Modolon, que é um ardoroso seguidor desses camaradas aí, ele escreveu, né? Aí tá aqui, ó, Valmir Modolon. Meu irmão, meu irmão, chamou Josafá de irmão, hein? Que beleza. O ministério jamais diria que a jovem não tem mais salvação. Olha, meu querido, eu até acredito que não foi ancião lá, né? Mas foi a curriola, né? Os capanga. Homens e mulheres que aprenderam estas coisas. De quem? De quem? É do bandido criminoso que dirige esta comunidade cristã. Pois a vida eterna pertence a Deus. E ele tem misericórdia de quem ele quiser. Mentiroso. Mentiroso. Está bem escrito lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? E mais ainda, o apóstolo Paulo disse que ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui você diz, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Meu camarada, ele não está usando misericórdia. Ele está usando para com a humanidade, com os homens, com as almas perdidas, de algo infinitamente maior que você não conhece na sua vida. que é a graça infinita, manifestada, expressa, provada, ó. Na crucificação do seu Filho, no derramamento do sangue do Senhor Jesus, para o perdão do pecado e salvação de todos, de todas as almas. Eles devem ter falado que ela ficaria sem liberdade na igreja. Nada disso. Olha aqui, seu Modolão, então você está chamando o Josafá de mentiroso? É? Por que você está fazendo isso? Aí você diz, né? Em todos esses anos que eu sirvo a Deus, nunca ouvi alguém dizer que fulano não tem salvação. É, ó, veja, eu não vou... Eu não tenho o teu caráter, sabe? Esse caráter de um homem... Sabe, você é maldoso, sabe? Você não está fazendo isso na inocência. É que você é um homem perverso, tá ok? Por isso você chama as pessoas mentirosas e apresenta o seu testemunho. Eu nunca ouvi alguém dizer que não tem salvação. Você mora aí no interior do Paraná, não me lembro. Betovo é uma cidadezinha desse tamanho, né? Eu acredito que você não tenha escutado isso. E eu comentei. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. E tem milhares de testemunhas que podem testemunhar a respeito. Aqui na cidade, na Vila Versone, o cooperador lá, o irmão Valentim, fez isso por duas vezes. Cada culto tinha mais ou menos 600 irmãos congregando. Ele expulsando o pai do meu concunhado do templo aos gritos. Fora daqui você está morto, você é um cadáver, você não é das minhas ovelhas, você está fedendo e aqui não é mais teu lugar. Aqui na Curuçá Velha também, o Zé da Cruz. Lá cabem uns 400 irmãos. Mesmo discurso, viu? Na Vila Lila tem a notícia que isso também aconteceu. No Itaim Paulista também aconteceu. Então são milhares de testemunhas. Agora, não venha querer desqualificar as pessoas, chamando as pessoas de mentirosos, porque, ó, eu tenho milhares de testemunhas. Só porque você não ouviu milhares são mentirosos? É isso? Quero entender. Mas está feito o desafio. Fala lá com os vigaristas, mentores da sua necessitada alma. Sua necessitada alma. Que prometeram me levar aos tribunais. Mãe, eu estou pronto para responder na justiça a respeito desses crimes. Leia a circular de 2018. Se eu não tem, pede para o seu ancião aí. Mas acho que ele não vai te dar, não, tá? Diz assim, ó, o ministério continua na firme defesa da sã doutrina, tomando e tomará sempre as medidas cabíveis, inclusive levando à justiça aqueles que eventualmente praticarem atos que se caracterizam ilegais, pois são provenientes de obras, de pessoas que maculam esta santa obra. Isso aí foi publicado no dia 13 de dezembro de 2018. Já fiz uma dezena de vídeos desafiando eles. Até hoje, estou aqui, ninguém me chamou para julgamento nenhum. Manda meus vídeos para o conselho desses vigaristas. Manda também os meus comentários, mudou-não. Presta um serviço à humanidade, porque é preciso acabar com a ação, com os crimes dessa bandidagem, esses bandoleiros do evangelho, tá? Para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E, ó, compartilha meus vídeos, compartilha meus vídeos, tá? Mete um like aí, eu te dou um like, o sininho para receber mais vídeos. E divulga nas redes sociais, para que todos saibam a verdade sobre essa seda. Na paz, em nome do Senhor Jesus. Um beijo nos vossos corações. Na congregação, este dia deveria chamar-se o dia da promoção do suicídio das almas que o Senhor Jesus ama. O Senhor Jesus ama o Senhor Jesus ama o Senhor Jesus.